Música Caralho! É vídeo Caralho! 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 Tanque, velho. Prejuízo aquilo ali, hein, mano? Um dos carros... Eu quero saber qual é o momento que eu tenho que ficar puto nisso aqui. Caralho! 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 Que isso, mané? Caralho! O cara chegou a lançar um babaloo! E aí, meu irmão, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. E aí, meu irmão. Pô, gente, obrigado pelo sub, meu lindo. Eu queria saber o que eu falei. Não, eu queria saber. Ô, irmão. Eu tava longe, não. Seu entrou, sem dar seta, hein? Caralho! O maluco já veio a argumentar aí. E ainda bem que tem uns caras que gravam, né, mano? Pois é. Ainda bem que tem uns caras que gravam, né, chat? Senão... Se não tivesse meu amigo Botoca, avisa o seu chefe que vai atrasar Irmão, dependendo da conversa que você tiver com ele, se quiser pegar meu contato eu gravei tudo Beleza, mano Dependendo da conversa que tivesse, a moto pelo jeito que eu vi não estragou lá essas coisas Mas dependendo aí da situação Humilde, humilde Espero que vocês resolvam aí de uma boa Tranquilo Então tudo de bom Pois é, mas acontece, entendeu? Às vezes falta de atenção, alguma coisinha assim, acontece E vocês cuidam Boa, humilde, humilde Bora chate, subizeira Porra mano O que? Caralho, esse aí já levou o famoso Retrovisor também Marola mano Marola Aí o comentário de um cara lá De um inscrito Deles lá Foi que eu tava sem luva mano Que eu tava sem luva, tá ligado? Aí por isso que eu já tô de luva Eita Olha a Nossa, velho Ele vai desenhar, vai explicar mano Aí é do loucura mesmo, hein Você é doido mano Galera, o carro acabou de bater no meu carro aqui agora Eu vou encostar aqui pra resolver, beleza? GG 3 meses Vou encostar com o cara aqui ó Vou encostar com o cara aqui ó Pra resolver Vai Ah porra Não, eu fui ver a mensagem aqui mano Só pra avisar pra vocês Quem tava esperando não sei o que do RP O cara lá do RP do posto É, ele foi descansar Acho que nem volta Eu ia fazer o RPzinho com o cara Mas ele nem volta Nem volta hoje mano Enquanto o motorista tenta conversar A gente que ele vai embora Ó galera, ó O cara bateu no meu carro ali Fez de lero lero Não é habilitado E eu vou seguir ele Vou chamar a polícia mano Vou arrumar tumulto agora Ele quer tumulto vai ter tumulto mano Ele quer tumulto vai ter tumulto pra ele então O cara veio pagar de bandido pra cima de mim não mano O cara tá no fedorzão do carro Ele quer tumulto ele vai arrumar tumulto Sai da frente porra Caralho Mil treta João obrigado pelo sub Bora chato Subzão Caralho Perseguição Ah não O motorzinho do carro tá jogando hein Sai da frente caralho 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 Uma influenciadora digital Uma influenciadora digital que passava por ali também começou a filmar a discussão Quem é? Eu quero saber muito quem é essa influenciadora velho Caralho quem é velho Você tá achando que eu sou moleque não velho Vicky Alves Sai da frente caralho Sai da frente caralho Sai da frente caralho Sai da frente caralho Olha que legal Mano, me mete... Oh, que legal! Caralho! Oh, que legal! Caralho, tão feio. Tá errado não, tá bom. O que tá acontecendo ali? Alguém chama aí, mano. Chama aí pra mim aí, ó. O Centrão Aventa. Alguém na direção que eu tô indo aqui, galera, ó. Ele tá me levando pra favela, mano. Ele tá me levando pra favela. Caralho, a mina tá... Era a mina, o cara tava fazendo Uber. Tava fazendo Uber gravando, mano. Tá vindo live. Cara, tava vindo live. Vamos ver, vamos ver o que vai dar pra ele aí, então. Que isso, mano? Ô, velho, não acho uma viatura na rua, mano. Não acho uma viatura aí que tá me levando pra favela, mano. Ele tá aí no sentido alto ou era curso, cê pariu, mano. Fiquei atrás do cara lá, ó. Mano... Mano, a influenciadora postou. Ficou por isso mesmo, não deu briga nem nada. Graças a Deus, né? Bagui tava agitado. Ô, cê vai ficar de molecagem, mano? Cê vai ficar de molecagem? Ah, eu quero saber o que você mora não, mano. Eu tô falando que cê vai ficar de molecagem, mano. Mano, isso aí... SLV 3 meses. Fiquei correndo de bicho, tinha corrido o quê, sô? Cê tá de zoeiro com a minha cara, ó, já. Cê tá de tiração, já. Ai, cê tá parecendo menino saindo acelerando aí, mano. Cá, cê tá pedrelo. Ô, o trêsinho que eu fiz aqui, sô. Trêsinho que cê fez ali? Cê quer instrumento de trabalho, mano? Tá agindo igual moleque, pô. Cê tá me tirando já. Quem tá tirando é você, já, ué. Tô esparrando você? Não, cê também não me conhece, não, mano. Cê também não me conhece, não, hein. Cê quer ficar de tiração? Então beleza, então, mano. Então vamos ficar, então, mano. Não deu em nada, né, influenciadora, né? A influenciadora postou aquilo porque o caminho dela era pra direita. Falou assim, ó. Vou postar, né? Porque eu já tava falando. Caralho, treta de trânsito. Vamos suavizar a parada, né? Parar esse cara aí. Meteu o maior migué no story, se puder. Meteu o migué no caralho, meu parceiro. A frente aí, ó. O cara inabilitado. Tem dozão de matar. O carro deve tá... Tá que naipa. Caralho. Nossa, faz essa situação. Nossa, faz essa situação. Nossa, faz essa situação. Ó, parezinho que tá falando o que, minha filha. Tá falando o que? Tá falando o que? Tá falando o que? Não sou igual você, não. Só tô cheio de problema, minha filha. Ô, galera. É... Eu consegui encontrar a viatura da polícia aqui, ó. Eu vou mostrar a filmagem aqui pra polícia aqui. Valeu, galera. Eu vou resolver essa questão aqui e parei uma viatura aqui, beleza? Vou encerrar a live aqui pra mostrar a filmagem aqui pros policiais. É isso aí, galera. Vamos pro desembolso da situação aqui, ó. Ele não era habilitado. A polícia tá... Levou ele preso. Eu parei a viatura. Tô seguindo a viatura aqui agora. Nem pelo estrago no carro. Da mesma forma que esbarrou no meu carro, podia ter tirado uma vida, tá ligado? E é isso aí. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Me falaram pra eu ver esse episódio que falaram que eu ia ficar puto. Eu não sei se é por causa disso, mas... Aqui deu tudo certo, né, mano? Se bem que eu ficaria indignado com o cara também, né, mano? Bruno, obrigado pelo recebo de sete meses, meu lindo. Pra ver quais vai ser os trâmites aí, beleza? Beleza. Deu bom, GG. Caralho. Falou em cima da faixa de pedestre. Ó, o cara já tomou multa aqui, ó. CMTU. Não, tá ligado. F. Prez F, meu amigo. F. A porra. F. 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 porque ele foi lazer, viu? Não consigo Caralho, ele tá à sua beira mesmo Esse foi... Esse foi de buena! Retrovisor fulgado Que? 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 Que porra é essa, mano? Que caramba! Que? 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 Se é agora, eu vou até voltar para ali então. Calma aí que eu vou até... E agora eu quero ver. Vou até voltar. De acordo com o Motoka, é que eu tenho Tourette aí. Alguns quilômetros atrás ele foi fechado por um veículo e por muito pouco conseguiu desviar. Escapando de um acidente. Só faltou o ovo agora. Ele vai tomar no cu. Mesmo desviando do veículo, ele acaba batendo no retrovisor, arrancando e quebrando a peça em mil pedaços. De acordo com ele, a culpa foi integralmente do motorista e ninguém... Obrigado, Cleiton, pelos bits, mano. Você é do nada, um galinho, capa, 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 capa. Do nada, bateu, bateu a loucura. Então ele decidiu seguir seu caminho. Tá. Vai cair. Oi, irmão. Opa, opa. 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 Vai pagar lá, Filhote. Vai pagar lá. Me ajuda aí, me ajuda aí, mano. Vai pagar. Vai pagar. Opa. 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 Vai pagar o bagulho e já era. Pô, tira a moto ali do seu irmão pé, velho. Não, não vou bater. Me ajuda, velho. Por favor, mano. Não, mano. O cara correu, velho. O cara correu. Por que você correu? Tira ali, velho, porra. Lota a moto aí, irmão. Por que você correu? Hã? Por que você correu? Ah, mano. O que é? O que é essa moto? Você vai ter... Ah, vai ter o pau, pô. Me solta, me solta. Por que você correu, não? Por que você faz isso, ponder? Você fechou o nosso compartilho ali também, irmão. Não, vou. Ela tá errado, né, mano. Eu vou bater. Eu vou bater. Não, não, beleza. O que é que você faz daqui? Vamos parar aí. Oh, dá a chave da minha moto aí, velho. Pague primeiro. Pague, pague. Faça isso. Oh, você me fechou ali, irmão. Eu te fechei. Fechou. Fechou, me fechou ali sim, irmão Você me fechou, mano, e aí? Você não tá gravado aí, otário Tô gravado, mano Sobe de retrovisor Sobe de retrovisor Como assim? Você me arrancou lá Tá aí o retrovisor que você quebrou meu aqui Como assim, f*** Por que correu? O prejuízo era menor Eu não corri, irmão Não, não correu não, otário Você não parou, então? Você não parou lá, pra não pagar? Pessoal que ia, quer correr? Aqui não, f*** Aqui é fuga, otário Não tenho, véi Pega aí meu documento, namorado, pega aí Pega aí meu documento, eu pego no celular e fico com o celular Eu não preciso de documento Eu não preciso de documento, só coloco no meu aplicativo Tem que ser documento, anjinho Não tenho, mano Ih, vou fazer o que? Dá o celular Não, na moral, pega aí meu celular, minha conta, pode pegar, hein? Não, dá o celular aí Não, meus documentos Aí você põe, eu não dou a conta não Pra você, aí você não paga a conta não Faz um vídeo aí, mano, eu pago, na moral Ah, vídeo, cara? Que vídeo? Só que você vacina, c***o Eu vou ligar pro meu amigo trazer o dinheiro aqui Deixa a câmera aqui, ele já fechou aqui Hã? Deixa a câmera Sai, que câmera? Oi? Não Deixa a câmera Não vou deixar a câmera E eu tô ligando pro meu amigo trazer o dinheiro aí Que nervoso Vai lá, toma um refri lá, fica lá, toma café lá E a fuga, você não vem e puxa a cola Só aqui, ó Vai na cabeça, deixa a pernilha na cabeça Vou tomar alguma coisa pra subir a cabeça, ó Pode chamar o tio, vamos lá, subir a cabeça Ô, mano, na moral, foi ele que errou, mano? Você fala? Não, foi, mano, que tava na linha Não, mano, ele, tipo, foi entrando na hora que eu tava passando, mano Mano, ele tava errado, na moral, velho Ele tava errado, tava gravando, ele tava errado, mano Não, você sabe que ele tava errado Vamos lá Só pegar a minha escada Minutos depois, o motorista volta e o motoca diz que além de não pagar Ele também vai chamar a polícia Você não pode roubar a chave da minha moto aí, ó Ó, você vai me agredir, tô gravando, ó Ó, irmão, pode Ô, eu vou denunciar, hein Se você bater na minha moto, eu vou denunciar, irmão Denuncia, mano, vai lá Ô, segura ele lá, irmão Não, irmão, eu já conversei com você, velho Você quase me matou, velho O teu pai quase me matou, mano Se não fosse eu desviar, mano Não, mas não, por isso que eu falei pra você Porque você, nós tava lá parado com o pisca ligado Não, não tava com o pisca ligado, mano Eu tava com o pisca ligado, cara, cara Você ligou a hora que você entrou, velho Nós entramos ali e eu falei pra você Nós entramos e já cravou o pisca, nem tirou o pisca Mano, vocês quebraram Você me agrediu Quebrou toda a minha moto, mano, e aí? Eu batemos você porque você... Correu, deu fogo Eu não corri, mano Eu passei... Ah, não Se eu tivesse corrido, eu vi vocês atrás Você acha que eu não consegui correr de vocês? Não conseguiu Porque vocês estavam errados, mano Por isso que eu não parei Quase me mataram, mano Quase me mataram Quase me mataram, hein Tony Stark Vocês estão falando Tony Stark, mano Eu tô mal focado no bagulho E vocês Tony... Nossa Vai voltar pouco Vai voltar pouco É o que? Não tá mudando pouquinho não, mano É o que? É rapidão Descou lá, pessoal Descou no retrovisor Mano, por que que não chamou a polícia, velho? Pelo amor de Deus E o meu? E o meu? E o meu aqui? A minha manete? Minha moto aqui? Olha aqui, ó Bem mais que o retrovisor, mano E aí? Você sabe, né? Que isso aqui não é certo, né? Então, e aí? E aí, como é que eu faço? Se acontecer alguma coisa, mano Falar com você que você tá mais de boa Se acontecer alguma coisa Se teu pai me bater Se teu pai fizer alguma coisa, mano Eu pego esse vídeo, mano O processo aí Eu tenho a placa, mano Não tem, sem problema Não, eu sei Eu, eu, eu Tipo, mano Não, mas assim Tem uma coisa Eu falo Pegar realmente Você sabe que você tava errado Não, eu não tava, irmão Não, eu não tava Por favor, se eu tivesse Você tava lá Irmão, eu não tava Você quase me matou, velho Se não fosse a minha habilidade Eu tava queendo Eu tava parado Eu tava parado Mano, se não fosse eu desviar Você teria me atropelado, velho Com o carro lá Não, mas, nego O negócio é seguindo Esse aí eu tô na contramão, cara Se contramão Eu entendo na contramão Pode desviar de você Eu entendo na contramão Pode desviar de você, mano Eu tô puto pra caralho, velho O quê? Resolve, então, isso, pô Vamos resolver, ele falou Vamos chamar a polícia Então resolve Vamos resolver, cara Não tem? Já que ele é estourado Então é isso Ó, fugindo, ó Ó, foi embora, ó lá Se bater na moto, vai Atropela aí, irmão Atropela aí Nossa, cara, que ódio Que ódio que eu tô, velho Poxa, entendi Põe nada Não, eu tô muito puto, velho Caralho, eu tô nervoso, velho Caralho É que eu não sei o que aconteceu antes Tá ligado? Mas, porra, mano Dá pra ver que o cara Ele tá no erro total, velho É um carro É um triciclo É um triciclo É um carro ou é um triciclo Que isso, mano? Eu buguei agora, velho Isso aí Eu buguei pra caralho Foi, cara Tá na táxi mesmo caralho isso aí tá puro GTA mesmo caralho caralho o vento derrubou o cara caralho é o papelão o vento né outro louco o moleque foi olhado pro lado logo no mangueiral e aí e aí e aí e aí e aí e aí